Boa tarde, qual é o nome da senhora? Guilhermina Maria de Assis Como é que a senhora é conhecida? Buzinha Hein? Buzinha É? Buzinha E quantos anos a senhora tem? 89 Vai fazer 89 E a senhora é buziana? Sou nascido e criado Filhos de buziana? Bom, me conta como é que era a vida na sua infância aqui em Buz? Olha, eu nasci e me criei lá no canto do Revela, no Manguinho, na praia do Manguinho Eu sou da praia do Manguinho, lá no canto do Revela Ali a gente pescava, eu fazia jangada com meus amigos, aquela jangada de pita, ia pescar cocoroca Meus pais pescavam pra fora na ilha de âncora E era assim, nós só vivia do peixe da roça E o que que tinha na roça? Feijão, a gente plantava feijão, plantava milho, plantava aguando, plantava banana, plantava cana Isso tudo Mandioca? Água, mandioca, fazia farinha Eu fazia farinha Açaí sabe que eu chego a ver, eu fazia farinha Carregava mandioca na cabeça, levava cana de farinha, servava, fazia massa, depois botava pra secar a massa e a gente fazia farinha, eu já fiz muita farinha E aonde que era a casa dos seus pais? Era lá no canto do Requeira, no cantinho da praia do Manguinho, canto direito, lá no cantinho que tinha até o Manguençal na frente E a casa ficava pertinho da praia? Ficava quando tinha marizinha, a água entrava pra dentro de casa E o seu pai trabalhava em que? O pai pescava Uma pescada ali na costa? Não, pescava lá, farinha de âncora, lá, botava um pano de avela assim e saia pra pescar Ficava muitos dias fora? Não, só um dia Aí voltava, né? Voltava, tava uma cheia de peixe E vocês comiam então, era peixe? Peixe e arroz, roando e feijão, que a gente não comprava nada A única coisa que a gente comprava era o arroz, mas mesmo a gente não comprava tanto não Naquela época quase a gente não tinha dinheiro pra comprar arroz É isso que eu ia perguntar, como é que arranjava dinheiro? Papai vendia os peixes Vendia aonde? Saia do cesto da cabeça, ia lá pro lado da rasa, pro lado tudo, eu vendia o peixe da cabeça Não conseguia vender? Vendia Mas não existia dinheiro não Ah, eu já alcancei até vinte Só não valia mais Aí foi o caso de cruzado Cruzado Eu alcancei até vinte, só que tem que ter de cuidar de varalizado Aí veio o cruzeiro, cruzeiro ou cruzado, se não, cruzado E o... aí a senhora estudou onde? Nenhum lugar nenhum Nenhum lugar? Não teve esconde pra nós A senhora fica triste em saber disso? Não, não, fico triste Mas eu estudei, uma vez, no tempo da guerra, que tava a guerra né, todo mundo vinha navio pra fora Aí veio um navio pro nome Jaceguay Aí trouxe uns marinheiros né E um tal de um marinheiro, desse Jaceguay, começou a namorar minha irmã, minha prima Namorou minha prima Aí ficava me ensinando Eu ensinando o ABC, aprendi com ele Marinheiro de guerra Aprendi com ele Hoje eu sei ler, escrever Porque ele me ensinou Que coisa boa né Hoje em dia Acabou a guerra e foram embora Enquanto tinha guerra, ele estava acampado na Praia Brava, daquele morro da Praia Brava, fizeram um circo né, de lona e ficaram ali Olha só Quer dizer que a guerra foi ruim pra alguns e bons pra outros né É, pra mim foi bom Eu aprendi ali Se não fosse marinheiro E se não fosse marinheiro O que? Como é que a senhora ia aprender ler isso? Não ia aprender nada Ficava burra E como é que era a... Como é que vocês compravam a roupa? Começava aí na Praia Brava Agora como é que vocês compravam roupa? Com que dinheiro? Roupa? Vestido Aquela chita barata Fazia aquele vestido, tudo bem A gente pôs até na mão Pôs até na mão Tem vestido Saia aquele vestido de nixita E como é que fazia pra... quando tinha festa? É? Quando tinha festa Hum A gente ia quase com o mesmo vestido Que andava em casa A sandáliazinha de dedo Né? Antigamente era sandália de dedo, mas era de pau Era de pau, não era assim Coisa não, era... A sobra era de pau, madeira E aí, como é que era o lance do namoro? Hahahaha Como assim? Como é que a senhora começou a namorar? Eu namorava muito Namorava pra caramba? Namorava pra caramba Gostava de namorar Gostava de namorar? Gostava de namorar Quem foi? Namorei uns... Assim com os 17 anos Ah Namorei uns 3 Aí depois não tinha mais conta Namorei um porção Porção mesmo Ah Cadê eles? Tá tudo morto Adotou tudo que é de namorado? Até o marido mesmo de verdade foi também Aí a senhora conheceu seu marido como? Ah Meu marido Ele morava lá em Caxias Ele era daqui de Buso Mas a família dele foi pra Caxias Qual era o nome dele? Era Francisco de Assis Aí um dia... E a família dele também Tinha família aqui em Buso Aí um dia ele apareceu Aí tinha o Bidia que era namorado da minha irmã Apresentou ele pra mim na minha casa Lá casinha de pau a pique Aí ele foi Chegou ali Ficou conversando Batendo pau, batendo pau, batendo pau Até que quis me namorar A senhora tinha quantos anos? Tinha uns 20, tinha uns 22, 23 Tudo isso? Solteiro Aí começamos a namorar Namorar, 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 namorar Namorar Aí fiquei no... Aí ele me pediu em casamento Meu pai Aí ele não esperou casar Fez a safadeza comigo Aí é... Fez a safadeza Aí... Aí... Ficou safadeza Ele fez a safadeza com a senhora Ou a senhora fez a safadeza com ele? Não, mas eu não quis fazer a safadeza com ele não Queria casar com a senhora Eu queria casar a de filho, Guila e Grinaldo Mas aí ele quis a safadeza Ele quis a safadeza Eles pisam a safadeza com ele Ele fiz a safadeza e fui brigado pra pôr ummême Que eu era noiva, né? Fui brigado falando safadeza com ele Mas aí... Ele fez isso pra garantir a senhora? É, garantir. Ele era esperta? Esperta, não. O que que eu tô tendo a fazer? Aí vocês casaram? Aí nós casamos, eu casei aqui em Búzio. Casei na casa de uma amiga que já morreu. A família, o marido e a Eva já morreu. E ele trabalhava em que? Ele trabalhava em costume carioca, no Rio. Sabe o que é isso? Sei lá na pele. É, isso mesmo. Aí depois que ele casou, ele largou, deixou o costume carioca e foi trabalhar no mar. No mar novo, lá pros Abrônio, né? Pra Vitória. Ele era pescador depois. Depois ele foi pescador. E aí, quantos filhos? Treze filhos. Treze? Doze. 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 Dois, três ou três morreram. Tinha quatro filhos, homem morto. Só um que tinha 23 anos. O resto era tudo de um ano, onze meses. E vocês moravam aonde aqui em Búzio? Nós morávamos na Rua das Pedras. Como é que era a Rua das Pedras? Ah, era chão puro. Mato. Mato. Mato por cima. Mato coisa e aquele trilhozinho por baixo. Não era assim não. E a casa que a senhora morou, como é que tá agora? Ah, agora meu marido vendeu e antes de morrer, agora não sei onde é. Virou uma galeria. Virou uma galeria, virou qualquer coisa lá na Rua das Pedras. Não tinha mais ninguém no lugar não, sabe? A senhora fica triste em ver aquela Búzio, Rua das Pedras, quando a senhora era nova, quando a senhora cuidava das crianças, passeava com as crianças. Como é que tá hoje? Ela ficava água na cabeça. Pois é, como é que conseguia água? A gente ia pro poço pra tratar água. Pra tratar água de barril, de noite a gente saia com o barril pra encher d'água e vinha arrastando o barril. Enquanto eu li isso, era na cabeça. Era poço. A senhora disse que seu marido morreu cedo? Morreu. Morreu com 44 anos. E aí, a senhora fez o que? Não sei não. Com todos os filhos, como é que a senhora fez com a sobrevivência? Ah, pra criar, ficou tudo pequeno. Não ficou nenhum grande. A mais velha ficou com 15 anos. Foi Zenil. Aí comecei a pescar nas pedras. Pra vender os peixes a Joaquimaya. Eu matava os peixes, ia pras pés, pegava chuva, pegava trovado, pegava tudo, tava pescando. Aí quando a gente trazia o peixe, meus filhos vendiam a Joaquimaya. Um homem na Rua das Pedras, lá no final da Rua das Pedras, que ele comprava os peixes. Foi isso que eu criei meus filhos. Com peixes e trabalhando na roça das pessoas, pra ganhar dois reais, um real. Não, naquela época não era real, era cruzado ou cruzeiro. Foi difícil, né? Foi difícil. Trabalhei muito na roça dos outros pra pegar dinheiro pra criar os filhos. Mas ninguém passou fome, né? Ninguém passou fome. Não tive ajuda de ninguém. Criei meus filhos só pescando das pedras e trabalhando na roça dos outros pra criar. A senhora pescou muito lá no Criminoso? Pescou. Lá no Criminoso, que foi a desgraça. Como é que foi a desgraça? Nós estávamos pescando. Nós estávamos pescando e tínhamos dois rapazes do Maguini pescando também com a gente. Aí eles foram lá pra cima pra merendar, né? Aí eles gritaram, corre menino, corre criança, corre menino que veio uma vaga de mar aí. Eu corri. Cheguei numa boca de pedra assim, me agarrei na pedra, abri as pernas e me agarrei nas pedras. E ela, parece que não deu tempo. Depois quando eu escoou o mar, ela desaparecia. E eu tava caída. Assim mesmo o mar me derrumbou, mas só que tinha que não me derrubou. O mar alto não. Me escoou nas pedras. Eu escoou e eu fiquei nas pedras. Mas me enrarei toda. Eu fiquei quase na despida. Fiquei tudo. E o mar, força do mar e a força das pedras rasgou a roupa toda. Aí os dois rapazes que estavam lá, aqueles que gritaram, aqueles que me socorreram. Aí tinha dois pescando nas pedras, pescando na laje. Aí que veio, os dois que estavam pescando comigo, me levou até a prainha. O barco lá, o bote deles dois me pegaram. Me trouxeram. Aí eu trouxe pra casa. Aí eles me levaram pra Cabo Frio pra me internar. Eu fiquei toda machucada. Meio a bacia. Cabeça não. Eles ficaram todas raladas, tudo aquilo. Estava tudo ralado. E naquela época médico tudo era Cabo Frio? Era só Cabo Frio. E era difícil chegar em Cabo Frio? Era difícil. Naquela época só tinha um ônibuído e volta. Um ônibu. Aí o rapaz que tinha um táxi, aí que levou a gente. A Laurídia veio, me pegou e me levou. A Laurídia, filha de Cabo Frio. E quando seus filhos ficavam doentes, como é que fazia? Quando ficavam doentes, precisavam de médicos? Levava, levava no ônibu. Lá pra Cabo Frio. Um dia, meu filho desceu, o menino tava com uns onze meses ou um ano. Aí ele adoeceu. Nessa época eu morava na Rua das Pedras. Aí eu levei meu filho pro médico. Aí meu filho piorou, piorou, botaram no balão de oxigênio. Aí no balão de oxigênio ele morreu. Ele tava com os onze meses, por aí assim. Aí meu filho, tá prazer aquele filho morto nos braços. Até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa com meu filho morto nos braços, meus braços tava tudo dormente. Dormente da friagem, tudo morto. A senhora trouxe a pé de Cabo Frio pro carro? Não, não. Trouxe no carro, no ônibu. Tinha um ônibu de ir e de volta, de noite. E foi de noite. Aí o hospital era só de enfermeira, só era de enfermeira que eu tomava conta. Aí elas mandaram eu enrolar no... Mandaram eu enrolar o garoto na manta e fingi que tava vivo. Quando eu cheguei em casa, meus braços tudo dormente. Ô Jesus, nem sei o que eu consigo. E a senhora que conheceu Búzios dessa maneira, com todas as dificuldades, mas com a tranquilidade, né? Tranquilidade. Tranquilidade. Búzios voou. Búzios lá, antigamente, era muito melhor do que Búzios agora. Búzios agora tá muito... Só gente de força, só gente extrema, só gente, não tem mais ninguém no lugar. Pessoa do lugar foi do lado pra raza, outro foi pra sem braço, outro foi pra camuflir. Tem pouca gente do lugar. A senhora fica triste em ver a sua cidade invadida pelo pessoal de fora? Fico. Fico. Eu gostaria dela ser como era antigamente. Quando a senhora passa no lugar onde a senhora morou quando era criança, com seus pais, depois casada com seu marido e seus filhos, o que a senhora sente no coração? Eu nasci na praia do Revelo, lá no Manguinho, né? Aquele canto. E a senhora já voltou lá depois, agora? Não. Nunca mais. Nunca mais. A gente saia dali e dali pra ir pra raza, fez aquela praia direita. Eu ia pra raza. Fazia um culto na raza, né? A mamãe levava a gente pro culto, a gente ia de pé, andando pelaquela raza, aquela praia que ela ia chegar na casa. E depois, quando casou, veio morar na Rua das Pedras? Quando eu casei, fui morar no Rio. No Rio de Janeiro? Meu marido morava lá. Ele morava lá. Morei na... Morei no Caxias, na Vila São Luís, em Caxias. Sabe? Depois veio pra cá. Depois meu marido veio pra cá e começou a fazer uma casinha na Rua das Pedras. Aí eu tive meus filhos tudo na Rua das Pedras. Tem saudades? Tenho. Muito? Tem um pouco. Eu tenho. Quando passa agora na Rua das Pedras, o que que sente no coração? Tristeza. Tristeza de ver minha casa, que eu não sei mais nem onde fica no meio de tantas casas, não sei nem onde fica minha casa. Era duas. Era uma assim e outra vinha assim. Uma era salão. Porque meu marido gostava de fazer baile, sabe? Fazer baile era salão. Duas casas. O senhor vê quando tiver duas casas, uma perto da outra, era a minha. Tchau. Tchau.